Oi turminha, tudo bem com vocês meus amores? Hoje a nossa aula está muito legal e muito especial. Olha só, eu vou contar para vocês uma historinha para vocês contarem para o papai de vocês. Sabe qual o nome desta história que eu vou contar? O que vale é o amor. É linda a historinha. Então, vamos prestar bastante atenção. Quero ver vocês contando também. Combinado? Olhem só o que aconteceu na floresta. Os macacos estavam lá brincando, pulando de galho em galho. Aí, um macaquinho bem curioso encontrou isto. Quem se lembra o que é isto? Isto é, um calendário. Vocês se lembram? Encontramos aqui os meses do ano, os dias da semana e também as datas comemorativas. O macaco pegou o calendário e foi mostrar para os amigos da floresta. E todos ficaram bem animados e queriam saber qual seria o dia do seu aniversário. Então, ficaram olhando até que um macaquinho muito curioso falou Pessoal, o mês de julho já acabou. Estamos agora no mês de agosto. A coruja veio e disse, você sabia? Você sabia que no segundo domingo do mês de agosto é dia dos pais? Isso! A minha avó me contou. Olha aí, gente! Vamos olhar no calendário. Que dia é hoje? E aí, eles olhando no calendário, observaram que estava quase chegando o dia dos pais. Todos os bichinhos ficaram agitados. O leão, que é muito organizado, chamou os filhotes e falou Vamos! Vamos, vamos, gente! Vamos organizar uma festa surpresa para os papais? Ah, não podem contar! E então, ele começou a dividir as tarefas. Alguns animais iam ficar com a parte de decoração e a organizar o local da festa. E outros iam fazer os docinhos e os salgadinhos. E alguns iam preparar os presentinhos para os papais. E então, o leão chamou os filhotes para formar uma fila e anotar o nome dos papais que iriam participar da festa. E aí, ficou um atrás do outro, esperando a vez de falar o nome dos papais. A sapinha foi a primeira da fila e foi logo falando Anota aí, anota aí, o nome do meu papai é Sapolino. E o leão anotou direitinho. Depois, foi a vez do macaco. Ele disse O meu pai, ele se chama Macacão. Anota aí, leão! E o leão anotou. Depois de ter anotado quase todos os nomes, o leão percebeu que a girafinha estava muito quietinha. E disse Qual o nome do seu pai? Ela falou Anota o nome da minha mãe. É a minha mãe que vai vir à festa. O meu pai, ele mora em outra floresta. E é a minha mãe que cuida de mim com todo carinho. Logo veio o jacaré e também disse Eu, eu também não tenho papai aqui nesta floresta, nesta lagoa. Quem vai vir? É o meu avô, o senhor jacarão. Anota o nome dele aí. Ele é quem vai vir. E todo mundo ficou observando. Então, o leão ficou pensando. E logo veio a coruja e disse Existem famílias de vários tipos. Tem pais que moram em outro lugar. Tem pais que moram com a gente, assim como a família do macaco e como a família do leão. Mas mesmo os pais que moram em outro lugar amam a gente. E tem pais que já vivem lá no céu, assim como o papai da oncinha, que virou uma estrelinha. E está morando com o senhor onço, o avô dela. E assim, todos os animais entenderam que existem vários tipos de famílias. A mamãe girafa poderia representar o papai, sim. E que o vovô jacarão também poderia representar o papai. Quando a gente ama lá do fundo do coração, isso sim é o que vale. E assim que aconteceu uma belíssima surpresa. E os papais e os familiares, todos ficaram muito orgulhosos dos filhotes. Que linda essa historinha, não é mesmo? E que tal agora você contar esta historinha para o pessoal de casa? Meus amores, que tal agora fazermos uma surpresa para o papai? Um cartão bem legal. Olha o modelo. Olha isto, gente. Para fazer este cartão, nós vamos precisar destes materiais. Folha. Lápis coloridos. Ou uma canetinha ou um lápis de escrever. Tesoura sem ponta. Cola. E régua. Nós vamos pegar a folha branca e vamos dobrá-la ao meio. No sentido horizontal. Olhem só. Está vendo? Neste sentido, nós vamos dobrá-la. Depois de ter marcado, nós vamos cortar. Vou reservar este pedaço e dividir este outro. Olhem só. Agora que eu dividi, eu vou colar no pedaço que eu reservei. Olha. Vai ficar assim. Agora, vocês vão dobrar as partes que vocês colaram. Olhem só. E aqui, você vai fazer o seu desenho. Certo? Quando vocês terminarem, vocês vão abrir e fazer aqui com a régua o risco até aqui na frente. Quando vocês terminarem de fazer o risco, vocês vão apoiar a mãozinha e fazer o contorno da mãozinha direita e da mãozinha esquerda. Certo? Certo? Das duas mãozinhas. Olha como vai ficar. Assim. Depois que você terminar de fazer o contorno das duas mãozinhas, você pode colorir da cor que você quiser. Olhem só, meus amores. Eu escrevi assim. Um abraço deste tamanho aqui dentro. Agora, vamos fechar e fazer aqui fora um desenho de corações. Desenhos de corações coloridos, de uma cor só, do jeitinho que vocês quiserem. E aí, está escrito assim. Para o papai com carinho. Aí, vocês podem guardar para entregar para o papai domingo, porque é dia dos pais. Vocês entregam e quando ele abrir, olha o tamanho do abraço que você vai dar ao seu papai. Bem apertado. Isso mesmo. E aí, você vai falar assim. Feliz dia dos pais. Combinado? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E um feliz dia dos pais. Meus amores, e se por algum motivo, seja ele qual for, você não tenha como homenagear o papai, você pode homenagear qualquer outra pessoa que ame e cuide de você. Ok? Muitos beijos e bom final de semana. Muitos beijos e bom final de semana.